Diante das estatísticas alarmantes da violência doméstica e familiar, que apontam o homem parceiro como o principal agressor da mulher, este evento propõe a reflexão sobre a relação entre o contexto de violência de gênero, a cultura do machismo e os padrões da masculinidade. Para falar sobre esse tema, o papel dos homens no enfrentamento à violência de gênero, convidamos o Sr. Quentin Walt, co-diretor executivo da Conect, Organização dos Estados Unidos da América, dedicado ao combate da violência doméstica na cidade de Nova Iorque. Ativista contra a violência e educador, Walt passou os últimos 18 anos direcionando aos homens a crítica da desconstrução da violência de gênero. Ganhador de vários prêmios sobre este tema, desenvolve também um trabalho junto a estes agressores masculinos, que o objetivo é não somente transformar o comportamento de homens e meninos, mas também fazê-los em aliados e ativistas na luta contra todas as formas de violência, particularmente contra a mulher. Antes de convidar o palestrante, eu fará uso da palavra a doutora Mariana, coordenadora do Nupish, e após o palestrante. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao nosso conferencista, Quentin, que para nós é um extremo privilégio, realmente é inacreditável isso estar acontecendo aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Gostaria de agradecer aos presentes e aos nossos ouvintes por webcast, por estarem nos brindando com as presenças e também com a atenção junto ao webcast. E gostaria também de fazer um agradecimento especial à colega Cláudia, que foi uma promotora de justiça, que iniciou as tratativas com o consulado americano. E a Cláudia Madaloso, que foi a nossa primeira coordenadora do Núcleo de Promoção de Igualdade de Gênero, hoje ela não está aqui presente, mas ela é uma pessoa extremamente importante para que isso tenha se tornado possível. Gostaria de agradecer a presença da Suzana, que é a minha parceira da COPEVID e do GNDH, absolutamente atuante na promoção da igualdade de gênero, enquanto promotora de justiça. E, feitos esses agradecimentos iniciais, desde já eu passo a palavra para o nosso queridíssimo conferencista. E, posteriormente, faremos algumas intervenções necessárias. Obrigada. Obrigado. Todos aqui, a mesa e todos que participaram na organização desse evento. Eu estou honrado e feliz de estar aqui no Brasil e de poder apresentar a vocês todos essa minha palestra. Então, agradeço muito. Muito já foi dito esta manhã, e é difícil até falar em seguida de tudo isso que foi dito, mas eu farei o melhor possível. E só pensando no título dessa palestra, desse seminário, o papel que os homens têm a desempenhar, quando nós pensamos sobre isso, é difícil pensar nisso, quando nós pensamos no papel do homem. Nós estamos pensando no que o homem pode fazer para acabar com isso, mas nós temos que dar uns passos atrás e pensar o que os homens estão fazendo em termos de criar a violência. Então, o título é interessante para ser abordado. Eu sou de Nova Iorque, da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vocês sabem que Nova Iorque é uma cidade com muita diversidade, tem gente do mundo todo, em cada quadra tem uma cultura diferente, tem uma língua diferente sendo falada. Então, isso requer uma abordagem diferente quando se fala com as pessoas. E a violência doméstica é uma questão global. Eu estou aqui no Brasil, é impressionante, porque o Brasil é impressionante, mas o que acontece aqui no Brasil acontece em Nova Iorque também. O que acontece em Nova Iorque acontece no Quênia. O que acontece no Quênia acontece na Índia. Então, a questão de violência contra mulheres e jovens e meninas jovens é uma questão de direitos humanos, é uma questão de justiça social e é uma questão histórica também. É uma questão que não discrimina, acontece no mundo todo. Então, as minhas estatísticas nos Estados Unidos, os nossos casos de violência doméstica são 85% a 90% dos casos que são relatados. A maior parte dos casos não é relatada quando os homens cometem violência contra mulheres e meninas. Quando eu comecei a trabalhar com isso há quase 20 anos e comecei a pensar sobre violência doméstica como sendo uma questão privada, particular, e era considerada uma questão das mulheres, fez sentido para mim quando eu me dediquei a pensar nisso que 85% a 90% dos casos que são relatados ou que os homens estão fazendo ou cometendo abusos, violência contra mulheres e meninas, para mim, isso não é apenas uma questão das mulheres, é uma questão dos homens também. É algo sobre como nós pensamos, como nós nos comportamos, como nós vemos as mulheres e as meninas na sociedade. E também, para mim, parece, parecia que não era uma questão das mulheres em si, não é que as mulheres tinham que reagir e lidar apenas, elas tinham que lidar com o comportamento dos homens. Então, no meu trabalho, que é a Connect nos Estados Unidos, nós vemos isso como uma questão da comunidade, uma questão que as mulheres, os homens, e sistemas, estruturas, têm que lidar como algo coletivo, como um todo. E o que nós fazemos é abordar esse trabalho com homens e meninos como uma estratégia para manter as mulheres e as meninas seguras. Então, a primeira parte é manter nossa gente segura. E a segunda parte é transformar as ideias, os sistemas, as crenças que os homens demonstram e exibem na sociedade em relação às mulheres e às meninas. E nós queremos fazer com que isso não seja mais um contínuo de violência. Ela tem o mesmo nível de importância de outras formas de violência. Entrar numa casa, atirar em alguém, é o mesmo nível de violência e nós temos que levar isso em consideração na sociedade, nas nossas políticas, temos que incluir isso nas nossas políticas. Isso é o trabalho que nós estamos fazendo quando nós arregimentamos homens e meninos nos nossos programas. A maioria dos nossos programas são dedicados à prevenção, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu estava aprendendo a trabalhar com homens, trabalhar em grupos daqueles homens que abusam das mulheres, que abusam das suas parteiras, batem nas mulheres, nas parceiras. Parecia que nós estávamos pondo um band-aid na violência contra mulheres e meninas. Há uma vítima que é sobrevivente e parecia que ela era o ponto de partida, quando, na verdade, houve algo que aconteceu antes e isso era alguém abusando de alguém, criando a vítima ou a sobrevivente da violência. Então, quando eu comecei a ver esse trabalho, era uma coisa muito reacionária. E nós precisamos, claro, de serviços para mulheres, abrigos, aconselhamento, mas isso não está respondendo a questão. É uma resposta, mas não está solucionando. E não me levem a mal. A violência acontece em todo tipo de relacionamento, homossexual, heterossexual, qualquer tipo de relacionamento. Os homens podem ser abusados também. na comunidade LGBT, não nos mesmos níveis, mas acontece também de homens serem abusados e serem maltratados. Como eu disse, essa questão da violência não discrimina, acontece em todo lugar. E eu não acredito que exista subrelacionamento e subculturas. Todos os relacionamentos são o que são. então o trabalho que nós estamos fazendo porque nós nos concentramos como um ponto de partida no homem maltratando as mulheres. Então, nós temos que pôr essa questão em contexto. Uma outra coisa que me fez interessar por essa questão é porque eu acabei entrando nisso por acidente. eu não fui estudar e queria ser uma pessoa que trabalha com homens abusivos e sobre doença, violência doméstica. Eu comecei, eu estudava direito, eu fui ativista na comunidade e já no primeiro ano eu entendi o que era privilégio, entendi o que era ser... Havia um problema na minha cidade havia uma questão de classe, de raça e também eu fui marginal e eu vi como que a gente conseguia desenvolver, como se podia fazer esse trabalho. Então, para mim, fazer essa mudança, parar de olhar o racismo e o sexismo foi só uma pequena mudança porque eu entendia o poder que essas coisas todas têm. Então, foi uma curva de aprendizado natural para mim e como eu estava envolvido no ativismo estudantil, ativismo comunitário, eu, mesmo assim, eu entendi que eu tinha privilégios e as pessoas olhavam para mim diferente do que para as minhas contrapartes que eram mulheres. Então, eu vi que os homens eram vistos diferentes do que as mulheres. Mesmo que eu tivesse todas essas questões de raça, de classe, ouvimos hoje falar sobre privilégio de gênero, de classe, etc. E eu entendi que como homem eu tinha privilégios, privilégios aos quais eu não tinha direito só porque eu tenho um corpo de homem. Eu tinha acesso a coisas diferentes na sociedade e era muito diferente do que as mulheres que faziam a mesma coisa. Eu entendi que na comunidade eu tinha privilégios como homem. Eu não tinha privilégios como branco, mas eu tinha privilégios como homem na comunidade. Então, para mim, eu entendi bem como é que isso aparecia na comunidade, nas comunidades em que eu trabalhava e com as pessoas com quem eu trabalhava. Então, dando um passo atrás a essa abordagem, de lidar com violência contra mulheres, com sobreviventes, com vítimas da violência. E para mim, realmente foi importante. Agora eu examino as coisas com mais profundidade. Quem está cometendo a violência e quais são as raízes da violência. E eu acho que aqui está faltando dizer que ninguém é predisposto a ser violento. Eu já li artigos de jornal, pesquisas, dizendo que os homens são geneticamente construídos para ser violentos. Eu também ouvi que os negros são mais predispostos à violência do que os brancos. E tudo isso é mentira. Nós falamos aqui no painel, isso é um comportamento aprendido. O que pode ser aprendido pode ser desaprendido. Então, eu comecei a trabalhar primeiro com os jovens e eu fui um desses homens que desenvolveu esses grupos. E o que eu descobri é que esses jovens e meninos, especialmente, a razão pela qual eu estava trabalhando com eles é porque eles estavam indo mal na escola, tinham problemas de comportamento, mas o que eu aprendi é que eles não tinham esses distúrbios de comportamento por si, eles não precisavam tomar medicamentos, é porque eles estavam assistindo a violência doméstica em casa. E o que eles viam em casa era o que eles faziam na escola, na comunidade. Então, o que eu estava vendo é que faltava uma peça ali e as pessoas não estavam vendo o que faltava em casa para essas pessoas. pessoas. Então, eles partiam da escola, onde eles tinham maus comportamentos, iam acabar na prisão. E se comportar mal é um precursor para ir para a cadeia quando você não lida com as questões que as pessoas realmente estão enfrentando, especialmente com os negros. e essa é a população de pessoas com quem eu trabalho. São homens negros, afro-americanos, latinos. Eu tenho homens nos meus grupos que são do Brasil, que vieram do Brasil. E um homem em especial que era psicólogo aqui no Brasil, ele mudou-se para os Estados Unidos e o curso dele lá não era válido. então, ele foi forçado a se tornar taxista. Não há nada errado em ser taxista, mas ele não conseguia para ele, foi uma frustração. Ele não podia praticar o que ele aprendeu. Ele aprendeu, ele era psicólogo aqui no Brasil e lá ele não podia praticar e ele ficou frustrado. E ele descontou isso na família e nos seres amados. Então, os homens com quem eu trabalho são os homens que caem nessas categorias. São negros, a maioria é pobre, latino, alguns da América do Sul, alguns de países africanos também. Então, é importante examinar as abordagens, qual é o papel do homem e como é que nós podemos envolver os homens, porque nós entendemos que os homens cometem a maior parte da violência, mas como é que nós podemos transformar as atitudes, o raciocínio e, portanto, o comportamento deles. E quando eu penso em homens, muitos dos reflexos de como nós pensamos o que é ser um homem e quando nós pensamos nisso, muito disso tem a ver com como socializar esses homens. A maneira como nós vemos, nós usamos o termo machismo, como é que nós vemos as mulheres, como nós vemos os homens, como nós vemos os nossos papéis, os nossos relacionamentos, o nosso papel na família, na sociedade. Então, quando eu penso nessa noção de masculinidade, isso é passado para nós e a realidade é que não são os homens só que dizem que somos superiores, é como nós somos tratados diferentes quando nós somos crianças, pelo menos nos Estados Unidos, e eu acho que aqui também quando você sabe que você vai ser um menino, eles colocam um cobertorzinho azul em você e quando eles sabem que você vai ser uma menina, eles põem um cobertorzinho cor-de-rosa e é aí que começam as questões sociais e daí nos dizem diferentes. Quando nós ganhamos o cobertorzinho azul e a menina ganha o cor-de-rosa, já dizem que nós vamos ser machos, que nós vamos ser eu conheço pessoas, eu tenho uma pessoa que eu identifico como uma mulher, pessoas próximas da minha família, quando ela foi identificada como menina, ela socializa como menina. Essa socialização feminina, feminista, geralmente é associada à socialização do homem, a gente pensa nos papéis dos homens e das mulheres na sociedade e quem determina esses papéis? São os homens, são as mulheres, as mulheres que decidem assumir as responsabilidades que elas assumem? Essa é uma escolha consciente ou uma decisão ou é em relação a apoiar os homens no seu papel? e se todos são iguais, se você decide viver a sua vida de uma certa maneira, nós temos o direito de decidir ser autônomos na nossa tomada de decisões, tudo bem, se a gente decide, tudo bem, mas isso tem a ver com o papel, como nós aprendemos sobre a masculinidade, sobre a feminilidade, e nós homens temos alguns privilégios, nós temos relações de poder, as mulheres e as meninas não têm esse poder e também chega a certos níveis de direito, de acharmos que temos o direito de certos acessos a certos privilégios que as mulheres não têm e eu estou lhes dando apenas várias ideias porque nós temos que entender esse histórico antes de abordarmos o envolvimento para terminar essa violência. Precisa haver um entendimento de como essas coisas acontecem na sociedade e nas comunidades. Então, quando nós pensamos como os homens são, como os homens são criados, como socializam, tem a ver com as atitudes que nós tomamos em relação às meninas. Na escola, nós fazemos, eu fiz muitos esportes, eu fiz homens, esportes masculinos e eles são levados muito a sério, investe-se dinheiro nisso, equipamento, uniformes e nos programas das meninas, elas nem tinham equipamento, não tinham uniformes. Esse é um outro exemplo de como as estruturas ou sistemas dão respaldo a essa ideia de que as mulheres não valem tanto, não são tão humanas quanto os homens e meninos. Então, não é apenas uma coisa que se desenvolve uma atitude desenvolvimental. Mesmo que a gente acredite que as mulheres são iguais, são seres humanos iguais, as estruturas não promovem essas mesmas ideias. É difícil para mim entender do jeito que as estruturas são montadas, é difícil não ver as mulheres assim como diferentes. Então, a sociedade diz que as mulheres são propriedade dos homens. Elas fazem o que nós mandamos que elas façam. Nós as vemos como objetos e se você mesmo acha que você tem o direito de tratar as mulheres como você quer, elas não são seres humanos, elas são objetos. Quando nos ensinam isso, é muito fácil ser abusivos e maltratá-las. Olhando novamente o histórico disso, mesmo na nossa socialização, alguns homens se sentem privilegiados, nós começamos a ter raiva das mulheres. nós desenvolvemos essa ideia de que é tudo sobre nós mesmos e que as mulheres não estão no mesmo nível que nós. Então, é importante que nós falemos agora em linguagem de direitos humanos. Isso é uma questão de direitos humanos, porque sim, todos somos humanos e todos temos que ter os mesmos direitos sob a lei e socialmente também. Então, examinando, e vou lhes dar exemplos de como nós podemos ter essas conversas sobre os papéis na socialização, porque quando nós primeiro vimos o trabalho nos Estados Unidos e na cidade de New York, a minha organização foi encarregada de fazer prevenção, evitar violência contra as mulheres. Então, nós examinamos os lugares em Nova York onde havia os maiores graus. Eu acho que todos vocês conhecem Brooklyn, porque vocês devem ter visto muito filmes, etc. No centro de Brooklyn, há 13 anos, havia a maior incidência de violência doméstica no Brooklyn. E, para lhes dar uma ideia disso, a maior parte da violência não é relatada. Só 20% é relatada. E 20% desses 20% acabam sendo encaminhadas como sobreviventes para centros, mas elas não recebem toda a assistência que necessitam. E era sempre o centro de Brooklyn. Os outros burgos e a cidade de Nova York têm menos violência. E lá vem gente de Barbados, St. Vincent, tem africanos de todo o continente da África, pessoas da América do Sul, de Porto Rico, da República Dominicana, todos nesses grupos que se juntam nessa parte de Brooklyn. Então, não apenas lá tem o maior índice de violência doméstica, mas também o maior índice de HIV, de AIDS, uso de drogas, pessoas que vieram da prisão e voltam para a sociedade. E a maneira como nós vemos, isso não é uma questão isolada de famílias, de casais. Era uma das várias questões com as quais tínhamos que lidar. Então, essa parte de Brooklyn tinha novos imigrantes, pessoas que nasceram em países diferentes e também tinham um péssimo relacionamento com os policiais. Havia muita mortalidade, principalmente entre os negros. Então, quando pensamos na questão da violência doméstica, o que nós perguntamos às pessoas era o que vocês pensam sobre isso, existe, acontece, e o que fazer a respeito. Então, muitas das pessoas dizem, nesse panorama do Brooklyn, é que esse é um problema que persiste no Brooklyn, mas as pessoas diziam que não queriam ir até a polícia para lidar com esse problema, não queriam ir para os tribunais ou lidar com procuradores e tudo mais, porque eles tinham medo do que poderia resultar disso. Então, as pessoas em quem eles confiavam poderiam acabar sendo deportadas e eles tinham a pessoa de quem eles dependiam. E isso aconteceu depois de 11 de setembro, então, as pessoas dentro da sua comunidade acabavam sendo servidores da religião, principalmente se você é muçulmano, você tinha esse problema porque acabava sendo monitorado pelo sistema. Então, aí você tinha um outro problema com relação a fazer uma denúncia para a polícia e isso podia gerar brutalidade por parte da polícia. Então, não acabava não havendo outro recurso para lidar com a violência, porque eles tinham medo da polícia entrar e mesmo que eles tenham sido agredidos por essa pessoa, eles tinham medo que a polícia viesse e agredisse essa pessoa ou mesmo na frente dos filhos e toda essa violência que poderia estar dentro da família. Então, esse era um outro problema. Então, nós fizemos uma correlação entre... havia muita violência de gangues também, então, nós fizemos algumas pesquisas nisso e um grande percentual das crianças que presenciava essa violência doméstica acabava se envolvendo com gangues posteriormente. Então, nós passamos a observar a infecção por HIV e o que causava era a violência doméstica, ou seja, forçar que alguém tivesse relações com você e isso acabava passando o vírus. Então, existem tantos fatores correlacionados com outros problemas sociais. E aí, também, o uso das drogas, ou seja, forçar alguém a utilizar drogas ou beber com você, o que for. Todas essas coisas acabavam sendo relacionadas à violência doméstica e a forma como elas eram conectadas era também que os homens eram normalmente quem estavam realizando esses abusos, seja sexual ou de drogas, ou qualquer variante. Então, os homens eram pivôs nessa questão. Então, o envolvimento dos homens acabou fazendo muito sentido e parte da pesquisa que fizemos durante esse tempo foi feita na rua, ficando na frente de mercados, de estações, pontos de ônibus, estações de trem, estações de metrô e também grupos de foco formais, informais, levantamentos e os dois principais problemas que observamos foi, primeiro, que as pessoas não queriam ir até a polícia, não queriam fazer a denúncia, mas quando elas queriam ir, o lugar ao qual eles queriam ir era o local de fé, ou seja, a igreja, a sinagoga ou qual fosse a instituição. Então, o que nós percebemos é que, por exemplo, nós tínhamos um cliente que era vítima de violência doméstica e havia um pastor na igreja dela e ela falou que isso estava acontecendo e o pastor disse, bom, mas quem é a pessoa que está abusando de você? E acabava sendo uma pessoa importante naquela mesma igreja, então, obviamente, ele não acreditou na mulher e ele só falou para ela ir para casa e rezar muito. Então, quando você tem a preservação da família a todos os custos nas instituições religiosas, isso pode acabar encobrindo a violência doméstica, porque ele fala, não, vá para casa e reze mais e a pessoa acaba sendo excluída da comunidade por ter feito a denúncia. Então, eu fiz a maior parte dessa pesquisa, eu mesmo entrevistamos meninos individualmente e eles disseram, sim, esse problema da violência doméstica é terrível, precisamos fazer mais a respeito, mas, na verdade, eles não tinham muita ideia de como lidar com isso, de como combater esse problema. E os homens que conversei individualmente nas entrevistas ou quando tínhamos os grupos de foco com homens e jovens, eles estavam preocupados em não falar a mesma coisa de intervir pelas mulheres, mas eles sentavam ao lado delas e diziam que precisava haver uma reação. do homem em grupo. Bom, a questão é que os homens individualmente tinham uma reação muito diferente do homem em grupo. Quando eles estavam em grupo, eles não se preocupavam com essa questão do machismo. Eles tinham receio que se dissessem algo em favor das mulheres, eles seriam mal vistos pelos outros homens. Então, a nossa abordagem na hora de lidar com os homens é muito baseada nessa pesquisa, então tínhamos que levantar formas de fazer essa abordagem. Então, eu percebi que em Nova York, acredito que em alguns lugares aqui também, quando existe violência doméstica que é denunciado, muitas vezes os homens não são presos, mas são enviados para grupos de agressores, para tratamento de agressores. Eles podem ser ordenados ou uma entidade de cuidado de crianças e eles são obrigados a frequentar. Não é voluntário, eles não podem simplesmente chegar e querer participar disso, eles têm que ser obrigados a ir. Deve haver uma determinação. E alguns desses homens que nós estávamos recebendo, eles se achavam vítima porque eles eram obrigados a ir a esses grupos. Então, era uma forma deles entenderem como que o poder e o privilégio funcionam no sistema e porque a autonomia deles era tirada deles, porque a punição deles era ir até esses grupos. Mas muitos desses grupos, havia diferentes grupos para tratamento de agressores, mas alguns eram baseados no sistema penal. Havia tolerância zero, o que você fez é errado, não repita isso, em vez de ter uma conversa com relação porque você acha que você agiu dessa forma, qual é o histórico familiar que pode ter levado a isso e que pode estar relacionado a essas agressões, você escolheu ser violento no relacionamento. E o que nós aprendemos é que esse é um comportamento adquirido. Muitos desses programas acreditavam que era um problema mental, que havia uma patologia e que eles não estavam fazendo uma escolha ao ser abusivos ou agressores. Porque o que se percebeu é que os homens acabam se beneficiando quando existe isso porque é a forma como socializamos, porque existe esse privilégio e essa percepção de direitos. Então, à medida que desenvolvimos o programa para os jovens, nós percebemos que havia um local para os agressores e que poderia ajudar alguns e os estudos mostraram que muitos desses não estavam sendo efetivos. O sistema é baseado no sistema penal. Então, nós passamos a desenvolver modelos de comunidade e em alguns deles nós tiramos essa obrigatoriedade porque com isso alguns juízes que não tinham treinamento em violência doméstica controlavam como esses grupos estavam sendo administrados. Então, precisava ver o treinamento dos juízes e dos promotores para entenderem a natureza complexa da violência doméstica, no controle da agressividade doméstica, porque isso tem muito a ver com poder e controle. Então, também fizemos esse trabalho, mas desenvolvemos outros grupos e modelos, porque, como eu falei, 20% era denunciado e 20% desses 20% acabavam em serviços, ou seja, era um número muito pequeno que acabava nesses grupos. Então, nós desenvolvemos os nossos próprios grupos e nós tínhamos a noção de que deveria haver um envolvimento com os homens e tratar dessa relação de poder. Então, foi ter uma conversa séria e eu costumava administrar um programa em abrigos de bomba e eu não corto mais o cabelo, minha mãe me levava para o cabeleireiro para cortar o cabelo e tinha homens lá. Fui criado por mãe solteira e ela me levava ao cabeleireiro, só tinham homens lá e eles me chamavam de Q, que é como se fala Q, que é a abreviação do meu nome em inglês. Então, eu tinha 6, 7 anos e eu era um convidado lá. E era assim que eu estava sendo socializado com fotos de homens na parede, tudo muito masculinizado, as conversas que os homens tinham lá dentro sobre a relação entre meninas e meninos, como as coisas funcionavam no bairro e eu vou conseguir pegar aquela menina. Esses eram os termos que eram utilizados. Então, para mim, isso foi praticamente o barbeiro era praticamente como a minha igreja, porque eu ia lá sempre e você saía da rua e ia lá conversar e cortava o cabelo e conversava com os amigos e falava besteira. no barbeiro, essa é a grande verdade. Lá era onde os homens estavam e era uma concepção errônea de que os homens tinham que ter esse tipo de influência. Então, muitas dessas influências tinham boa intenção, mas elas estavam enviando mensagens para mim como um jovem e para outras pessoas naquela comunidade do que significava ser homem e como as mulheres deveriam ser vistas e como nós deveríamos nos comportar com relação a elas. Então, esse era um lugar que eu falei, não, eu vou treinar os barbeiros a identificar o comportamento, o relacionamento que você tem com o seu barbeiro, às vezes, é o mesmo relacionamento que você tem com o seu barman. e você acaba se aliviando e você tem diferentes conversas, você desabafa com o bartender e a mesma coisa com o barbeiro. Ele vai te falar o que eu preciso saber de meninas e como eu devo me comportar com relação a elas, isso acaba formando o homem que vai crescer no futuro. Então, eu utilizei esses espaços depois do horário comercial e à noite para formar esses grupos de homens, ou seja, encontrar os homens onde eles estavam. E também em diferentes locais, nós precisávamos ser criativos. Nós envolvíamos na conversa homens em locais onde se praticava esportes ou em campos escolares, campos escolares, universitários, algumas pessoas que, alguns amigos que jogavam basquete no parque. então, nós jogávamos esportes, a gente socializava da mesma forma, então, nós tínhamos essas conversas enquanto jogávamos basquete com esses homens. Então, uma parte disso funcionou, pouco não, então, eu comecei a realizar competições de basquete porque eles adoravam jogar, então, a gente acabava inserindo as conversas nesse contexto do momento do basquete. Em um lado você tinha violência psicológica, do outro lado violência física, e você acabava conseguindo mostrar para eles o que era a relação do poder e do controle. E com esse trabalho eles entenderam que a violência doméstica tem a ver com poder e controle. Eles entenderam que isso é uma estratégia e que eles entenderam as estratégias e as táticas que são utilizadas para defender esse comportamento. Mas, voltando ao assunto do barbeiro, onde tem o barbeiro você também tem o salão de beleza. Então, muitas dessas pessoas no salão de beleza não percebem que eles também estavam tendo o papel do primeiro pessoa atender ao chamado. Então, você acaba tendo que consertar o cabelo que foi puxado da cabeça ou tapar o olho que foi manchado por causa da agressão e isso era um ponto muito importante com relação onde as mulheres estavam e onde os homens estavam. Então, eu estava pensando fora da caixa e também fora daquele grupo de mulheres maltratadas porque muita da violência não é relatada, muitas mulheres não vão a esses centros, então nós começamos a fazer essa organização na comunidade e elevando essa ideia de que isso também é uma questão de justiça social. Então, quando se trata de habitação, trata-se também de violência doméstica e qual a relação que as mulheres têm com os homens, as mulheres e as meninas. Então, eu lhes dei alguns exemplos de como se acoplam essas questões, como se fazem, como se começam essas atitudes. Algumas igrejas nos Estados Unidos falharam na epidemia da HIV por causa da homofobia que era ligada. As igrejas simplesmente falharam com o pessoal da sua comunidade e muitas dessas tentaram se corrigir, se arrepender e eles só veem a violência doméstica como violência contra a mulher. Eles não veem isso, eles não pensam em ministérios femininos e eles sempre pensam em programas para homens, trabalhar com pastores, com homens daquela igreja. Isso realmente melhorou a capacidade de abordar e de trazer para dentro homens e meninos. E eu queria falar também sobre essa questão de envolver homens e meninos porque nós temos que render muita homenagem às mulheres que são parte dos movimentos femininos para elevar essas questões com as quais as mulheres tiveram que lidar por causa do comportamento masculino. Esses movimentos também se tornaram indústrias. Mulheres que se organizaram nisso, desenvolveram programas que ajudam as mulheres a ficarem seguras, a terem habitação, a serem independentes, a serem empoderadas para funcionar na sociedade sem a necessidade do abuso ou de ter que confiar nos homens para o seu sucesso na vida. nós temos que realmente ser honestos a respeito. As mulheres têm feito esse trabalho há muito tempo e gente como eu, eu chamo muita atenção porque eu sou homem, sou negro interessado nesse trabalho e eu chamo muita atenção e eu uso isso porque os homens me agradam com o meu nível de machismo eu consigo atrair os homens eu me identifico com o que os homens que estão cometendo violência fazem eu reconheço essas estratégias essa maneira que as pessoas que os homens se envolvem afetivamente então esses passos que eu tomo quando eu penso envolver a regimentar homens e mulheres eu chamo de quatro C's eu vou me concentrar em quatro existem muitos o primeiro passo é ter a coragem é o C da coragem porque não apenas as mulheres foram afetadas pelo trauma da violência que foi desencadeada pelos homens mas os homens também porque nós falamos antes sobre o sacrifício a consequência de eu ser homem e de eu estou contra eu sou contra o código todo mundo que a gente fala contra agora são os homens eu sou um homem e coisas que mantêm essa nossa visão de termos direito das coisas então nós temos a primeira coisa é fazer com que os homens sejam responsáveis como é que nós damos a responsabilidade a eles se nós podemos fazer isso sozinhos ou se temos que estar num relacionamento com alguém então ter a coragem para ter essa conversa já é um primeiro passo quando eu pensei em fazer esse trabalho pela primeira vez eu vi um casal brigando no trem quando eu via eu simplesmente entrava no meio da briga colocava meu braço em volta do homem e dizia o que você está fazendo não vamos fazer isso não pode ter violência e eles olhavam para mim como que eu sou louco como se eu fosse louco porque eu punho a braça no ombro e aí ela pensava o que você está fazendo e ele achava que eu era namorado dela e que ela dizia você por favor eu agradeço pelo que você está fazendo mas quando você sair de perto imagine o que eu vou enfrentar aqui desse cara então quando eu comecei a trabalhar com isso eu enfrentei esse tipo de caso e o que eu pensei era tirar os homens daquela sua posição de observadores para ativistas os homens não são apenas observadores eles são mas isso tira a responsabilidade de cima deles dos ombros deles eles tem que ser considerados responsáveis tudo bem que tenhamos observadores mas é preciso ser ativo há coisas que a gente pode fazer como observadores e não é se meter no meio como eu fazia mas quando alguém é uma vítima de violência a gente diz quando acontecer de novo você bate na minha porta e um dia essa pessoa bate na tua porta toque, toque, toque e diz posso ficar aqui na sua casa você diz não eu não pensei hoje volte na semana que vem então nós temos que dar ideias críveis que se possa acreditar desenvolver campanhas uma coisa que nós fizemos em Nova York foi examinar os programas masculinos e muito disso é desdobrar os privilégios esse empoderamento dos homens e como que as mulheres veem isso baseado em classe em gênero e em raça foi eficiente examinar a maneira como as mulheres viam isso e como os homens viam isso também e que eles fossem honestos sobre o seu comportamento porque isso é uma coisa difícil é alarmante quando a gente tira dessa dinâmica de grupo e vê como cada um age individualmente então isso foi criativo era muito bacana era bacana conversar com os homens e uma das coisas que eu faço eu tenho um grupo de mulheres abusadas mas eu também tenho uma mesa redonda de homens uma vez por mês em que nós examinamos diferentes tópicos temas que são importantes aos homens alguns são sobre saúde alguns sobre saúde sexual vocês não acreditam das conversas que nós temos sobre saúde sexual e como tem poucos homens que sabem nós falamos sobre cultura pop música acho que vocês já ouviram falar no Miles Davis e de muitos artistas pop músicos que podem ser muito bons na música mas são terríveis nos seus relacionamentos pessoais eles fazem violência sexual violência doméstica e são grandes músicos então nós temos que conversar com eles sobre essa contradição como é que nós examinamos vemos esses artistas que nós adoramos mas que tem esse lado horrível então nós temos esses diálogos para falar sobre responsabilidade privilégio algumas das estratégias que nós usamos para envolver homens e meninos nessas conversas e nós temos um grupo também chamado delegando que é de homens que falam espanhol de língua espanhola que estão documentando e eles estão fazendo prestando esses serviços em espanhol porque não há muitos desses serviços em espanhol não há muitos programas que lidem com essas pessoas então a ideia de encontrar os homens onde eles estão é falar de uma maneira que eles entendam e nós não usamos diversidade cultural nós entendemos que as pessoas vêm de culturas diferentes nos Estados Unidos é uma diversidade de culturas mas muitas vezes nós temos que ter a cultura americana é o principal nós reconhecemos que tem diferentes culturas mas quando nós os abordamos nesse trabalho nós temos que falar de tudo isso nós temos grupos que conseguem entender a linguagem as necessidades então nossa abordagem com isso é porque não há muitas línguas nós falamos sobre masculinidade poder não há muitos desses termos em outras línguas então nós temos que saber que estamos todos falando a mesma coisa estamos nos entendendo por isso que nós estamos envolvendo homens de outros países para que possam falar em diferentes idiomas porque muito desse pessoal vem do leste e do oeste e algumas dessas abordagens quando nós temos grupos específicos são essas nós temos diálogos com adultos e juventude entre gerações então a gente pode abordar algumas dessas perguntas que as crianças os jovens tem aquelas imagens que eles aprendem dos mais velhos e os mais velhos tem oportunidade de dialogar com os jovens e aí nós podemos interromper esses ciclos de violência evitar que aconteçam e eu acho que o principal nessa questão de fazer com que os homens virem não apenas observadores mas aliados parceiros e até líderes então na minha organização nós tomamos uma decisão na hora de envolver as comunidades que nós teríamos uma liderança masculina e feminina eu sou um homem negro eu sou co-executivo como uma mulher branca então as questões são sobre raça sobre gênero e isso aparece muito em Nova York e muito do nosso trabalho é radicado na raça porque isso tem a ver muito com a discriminação dependendo de que grupo se faz parte nós temos mais ou menos recursos baseados na raça e mesmo com os homens então as estratégias de trabalhar com os homens são sobre a classe a raça o gênero xenofobia temos que ser estratégicos nessas conversas então podemos ter uma conversa sobre o green card a imigração obter um visto depois a paternidade a violência doméstica depois a gente entra na questão de como vocês tratam seus filhos e essas são as estratégias pelas quais nós nos aproximamos desses homens esse trabalho não é fácil e na Conecta nós educamos 700 pessoas por ano para trabalhar com homens mulheres ou crianças e uma das coisas que as pessoas dizem quando elas estão lá estudando elas procuram os 5 passos quais são os 5 passos que eu devo fazer ou devo tomar nós temos que conhecer as comunidades algumas das questões que elas estão enfrentando e temos que nos dar conta de que leva tempo muita gente diz ah senhor que eu eu gostei eu fiz o que você disse eu falei com o pessoal da minha comunidade aí eu falei que bom quantas pessoas ele falou uma vez elas não ouvem na verdade é preciso ser consistente na sua prática tem que estar disponível a gente simplesmente não entra como assim como você não entra com uma vítima de violência doméstica no começo ela não confia ela não sabe se aquilo vai ser sigiloso se você vai poder ajudar se você vai forçá-las a entrar num grupo a sair da sua família o mesmo acontece com os homens nós temos que criar aquela confiança porque muitos dos homens com quem nós trabalhamos acham que os serviços que existem são serviços de mulheres e para crianças e que não existem serviços em que os homens podem trabalhar e isso não é verdade mas nós temos que ganhar a confiança desses homens e uma das estratégias do trabalho com os homens é envolver mais homens é bom ver que há vários aqui agora na plateia porque isso faz parte da estratégia a minha diretora co-executiva que já está há mais tempo ela diz as mesmas coisas para um grupo de homens quando ela diz parece que ela está diminuindo e eles acham que eles podem se relacionar comigo porque eu sou homem parece que eles se identificam melhor comigo porque eu sou homem muito disso tem a ver com desenvolver abordagens e entender sua comunidade e eu falei da pesquisa que nós fizemos antes porque o que nós fizemos em Manhattan talvez não funcionasse no centro de Brooklyn em Brooklyn Central nós temos que pesquisar em cada burgo em cada distrito nós descobrimos as práticas eram as mesmas mas nós tínhamos que ver qual a melhor maneira de envolver os homens em cada um desses lugares em cada um desses burgos americanos então esse é praticamente um resumo da história da função dos homens em terminar ou combater a violência de gênero isso é fundamental especialmente porque eles causam a maior parte da violência não só esse tipo de violência mas a violência de uma forma geral eu tenho trabalhado no mundo inteiro agora e alguns dos trabalhos que são feitos são secundários se existe um conflito acontecendo no Brasil toda a violência de gênero acaba ficando escanteada então nós precisamos precisamos entender que a violência que acontece com as meninas é tão importante quanto a violência acontecendo no país e todo tipo de violência doméstica é importante então se nós virmos entendermos o mesmo nível de violência que as meninas passam com a violência que está acontecendo no país como guerras então isso vai passar a ser levado a sério então nós precisamos incentivar a todos a serem criativos na hora de ter essas conversas no momento com relação a linguagem que nós utilizamos para conversar com essas pessoas e abordar o abuso porque muitos deles não querem ser responsabilizados pelo comportamento então somos rotulados a vergonha com relação a ser abusivo então as pessoas precisam entender essa vergonha que existe em ser abusivo entender que são coisas conectadas então homens que estão envolvidos nesse programa ou homens em geral acabam abordando a minimização da culpa então os grupos de agressores nos grupos de agressores a primeira pergunta que se faz para eles acabam gerando uma resposta que foi a mulher ah minha mulher me bateu com a frigideira e você fala ah então tá bom você devia estar ela devia estar nesse grupo mas por que que ela fez isso ah porque eu quebrei o maxilar dela ou seja na verdade a história por trás é muito mais complexa é isso que nós precisamos entender quando nós trabalhamos com as comunidades você vê você percebe que vai haver negação a culpabilidade dos outros é preciso manter isso em mente e procurar os fatos por trás daquilo e por isso nós precisamos da criatividade nos arquitetos como eu falei do salão de beleza ou do barbeiro ou no jogo de basquete são formas de abordar esses homens de forma criativa ou utilizando aulas de inglês como o segundo idioma e tentar abordar o tema durante essas aulas em Nova York existem muitas lavanderias automáticas as pessoas vão até lá para lavar a roupa e esse é um local também para abordar as pessoas é preciso pensar fora do lugar comum ou fora da sala de aula fora do tribunal e tentar alcançar essas pessoas para ter essas conversas de forma criativa o outro ser está relacionado à consistência ou seja não basta ter essa conversa uma vez vocês têm que estar disponível de forma constante digamos toda terça-feira toda semana e também o uso de nós temos as parcerias então temos cerca de 200 parceiros e por isso temos a disponibilidade constante porque temos a conversa com esses parceiros de como os homens chegam nesses lugares as mulheres e como eles se comportam dentro de movimentos comunitários e isso é importante no sentido de fazer essa abordagem e ter uma conversa mais pública para obter um resultado significativo então algumas vezes você vai ter apenas uma pessoa no grupo mas agora por exemplo eu tenho uma mesa cheia de homens quando eu voltar já vai ter 45 participantes então você precisa de tempo para ganhar a confiança dessas pessoas e cada vez envolver mais homens que se preocupam com o problema para pensarem ou se unirem às mulheres e meninas para serem um elemento de mudança uma coisa que fiz nos últimos sete anos foi um evento de dia dos pais contra a violência doméstica e o objetivo era ter 10 mil pais a cada ano ou figuras paternas que se posicionassem contra a violência doméstica e isso vem sendo feito nos últimos sete anos e no ano passado isso aconteceu em mais de 50 cidades nos Estados Unidos e os homens trouxeram seus filhos os membros da família para se posicionar contra a violência doméstica e isso aconteceu paralelamente em todo o país volte um pouco por favor esse é um dos exemplos das mesas redondas com homens que nós temos as conversas com relação ao privilégio a percepção de direito o tratamento com relação às meninas o que deve acontecer com os jovens pode passar para o próximo e esses são alguns dos tópicos de conversa que nós temos nas mesas redondas com homens nós falamos da saúde pode estar relacionado o que paz significa ou letras de música que são muito violentas pode ser no rap ou em outros estilos musicais podemos conversar também da violência policial a brutalidade policial ou o que nós podemos fazer como homens para prevenir a brutalidade policial e como que isso se compara como que isso está relacionado à violência contra mulheres e meninas isso é de alguns anos atrás mas são exemplos de como envolver os homens nessa petição de dia dos pais isso foi feito em colaboração com a prefeitura municipal e outros e promotores então tivemos homens de diferentes comunidades que se uniram junto com as mulheres também em diferentes organizações comunitárias se posicionando contra a violência doméstica então nós trabalhamos o ano inteiro com homens e meninos nas escolas nas igrejas em organizações comunitárias para transformar a forma como eles pensam nas meninas e uma das coisas fundamentais nessa mudança é que nós precisamos fazer com que eles entendam que esse comportamento os influencia como indivíduos também aquele vídeo que vocês viram eles por elas HeForShe da ONU um dos homens viu isso e disse olha eu estava tendo uma conversa com um homem e eu perguntei se sua mãe e sua irmã fosse uma vítima de violência você gostaria que isso acontecesse mas nós precisamos ir além disso ir além do interesse próprio porque claro se sua mãe ou sua irmã são abusadas você vai ficar incomodado e vai querer reagir mas você precisa pensar não só em você mesmo você precisa pensar em todos na comunidade como um todo como se fosse família como se fosse um irmão uma irmã e é assim que como comunidade nós vamos conseguir ir além dessa necessidade desse individualismo e nós vamos conseguir perceber as mulheres as meninas como iguais porque nós vamos pensar nelas como parte da família esse é um desse desse ano nós tivemos uma diferente abordagem e nós queríamos homenagear os homens da comunidade foi uma campanha de um ano em que os homens nas comunidades com a natureza competitiva e o machismo dos homens a gente nós os desafiamos a pensar no que eles poderiam fazer e isso aconteceu em todos os Estados Unidos e então isso incentivava os homens a pensarem como eu posso mudar o meu comportamento como pai isso aconteceu em 57 cidades e também chegou até Toronto agora e esse é um evento particular mas é o início de um movimento que envolve homens e meninos que está investido na mudança do comportamento em relação às meninas obrigado obrigado mas o último c que eu quero abordar é a comunicação é preciso haver uma conversa constante criando espaços seguros para os homens e as mulheres poderem ter essas conversas então muito do que nós fazemos é ter espaço só para homens espaço só para mulheres mas também colocá-los juntos e ter uma conversa mediada com relação ao trabalho conjunto em como abordar essas conversas e esses problemas então era isso eu vou responder as perguntas obrigado a sua excelente explanação de uma experiência de quase 20 anos no atendimento e nos grupos reflexivos de Nova York e o que eu queria ponderar professor é que aqui no Brasil talvez a realidade do nosso estado do Paraná é que a lei Maria da Penha fala desses grupos de homens como uma política pública no artigo 35 da lei nós temos uma obrigação do poder público de promover esses momentos de reflexão entre os homens principalmente aqueles homens que já estão atrelados a um processo judicial onde eles já são réus e bem ouvi suas ponderações de que às vezes essa obrigatoriedade não é a melhor forma mas o que eu trago aqui também é que talvez nós estejamos um pouco antes desse processo de aprimoramento pois é muito recente a implementação efetiva de programas hoje aqui no estado nós temos 21 programas em funcionamento e que ainda nem chegaram a um estágio de se criticar o formato de se aprimorar e materiais como os seus podem trazer esse conteúdo necessário então eu penso que a primeira missão do Ministério Público e até vi a colega promotora de justiça Tiziane aqui no auditório eu acho que a missão dos promotores que estão nos ouvindo também é de junto aos poderes públicos locais implementarem esses programas que são uma política pública imposta por lei e a partir disso a partir da sua existência do seu nascimento materiais como o seu podem trazer criticidade e nos é muito útil nós vamos estar sempre em comunicação para tentar aprimorar os programas eu vou passar a palavra para uma intervenção do meu colega doutor Juliano que é um estudioso do tema já nos trouxe para o centro de apoio um material muito rico na área e ele mesmo está implementando um programa na comarca dele que é uma cidade do interior do Paraná que é Palmas e ele tem algumas questões algumas explanações para fazer e posteriormente eu vou abrir para a plateia poder questionar e enfim dialogar com o senhor obrigado antes de você continuar sobre esses programas eu só queria dizer que esse programa desses abrigos que nós temos nos Estados Unidos duram 26 semanas ou 52 semanas geralmente são programas de uma hora e meia duas horas uma vez por semana então essa é a abordagem e se a pessoa falta algumas sessões ou você tem que começar de novo dependendo do tipo do grupo se for aqueles baseados na justiça criminal se você não termina o programa você pode ser preso ou perde o direito de ver seus filhos mas geralmente esses programas são de 26 ou 52 semanas de uma e meia a duas horas por semana good morning everyone por sua brilhante exposição realmente é de pensadores fora da caixa são de ideias fora da caixa de que nós precisamos para desenvolver ideias diferentes percorrendo sempre os mesmos caminhos que sempre percorremos não chegaremos a locais muito diferentes daqueles que já estamos acostumados a chegar e se o problema da violência doméstica se perpetua no Brasil isso é por uma questão cultural que se arrasta por no mínimo 500 anos gostaria de agradecer ao centro de apoio também parabenizar a colega doutora Mariana pela primeiro agradecer pelo convite e merecido convite para vir compor essa mesa e parabenizá-la pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no auxílio e no suporte no apoio a todos os colegas da capital e do interior nas suas necessidades para a implantação desse tipo de política pública o que me foi confiado aqui hoje é apresentar algumas reflexões e essas reflexões não são minhas mas partem de diálogos que tive e que tivemos com alguns dos colegas especialmente aqueles colegas que já desenvolvem esse tipo de programa essas reflexões elas partiram no primeiro momento do seguinte aspecto a criminologia enquanto ciência que explica o crime não por suas consequências mas sim por suas causas por que o crime ocorre quem é o sujeito que comete crime por que isso tudo acontece o crime enquanto fenômeno social psicológico moral a criminologia nem sempre se encarrega de separar criminosos a partir dos crimes que eles cometem acaba-se muitas vezes por considerar criminoso o sujeito que comete crime e ponto final sem que se observe que dentro desse universo de criminosos existem pessoas completamente diferentes umas das outras e que cada categoria de crime ou seja cada tipo de crime traz consigo um grupo de sujeitos bastante distinto uns dos outros e em se tratando de violência contra a mulher nós temos aqui um grupo de autores desse tipo de crime que em nada se confunde com os típicos autores dos outros crimes que nós promotores também enfrentamos o furtador do supermercado dificilmente é o agressor da mulher e vice-versa o agressor da mulher dificilmente é o traficante de drogas o furtador do supermercado o estelionatário não, esse autor de violência doméstica ele traz consigo e algumas qualidades e algumas características que nem sempre estão presentes nesses outros crimes então nós entendemos por necessário investigar restringindo um pouco esse universo qual é o perfil desse agressor envolvido nos crimes de violência doméstica e analisando a partir dos casos concretos e casos concretos esses que nós promotores de justiça enfrentamos todos os dias e quando digo todos os dias não estou exagerando porque é todo dia que acontece uma ocorrência envolvendo violência contra a mulher nós pudemos identificar alguns ingredientes comuns a enorme maioria dos casos envolvendo violência contra a mulher e o principal desses ingredientes é o machismo e por que que eu estou dizendo que é o machismo machismo aqui enfrentado como cultura de opressão baseado numa desigualdade de gênero em que o homem se convence que por ser homem é superior a sua mulher e que portanto na sua condição superior ele tem um poder de subjugá-la de discipliná-la de comandar e de coordenar a sua vida da onde que se tira que esse sujeito está imbuído de machismo se tira dos discursos prestados pelas vítimas e pelos agressores nesses processos nós promotores de justiça quando enfrentamos o caso temos que tomar o depoimento dessa gente toda seja lá o que a polícia já tomou na sua fase de inquérito seja sentado diante de nós numa audiência como enfim esse é o nosso trabalho diário de enfrentamento à violência contra a mulher e desses discursos se extraem que autores e vítimas tentam cada um a sua maneira espanar e disso tudo se traz elementos muito comuns é o sujeito que responde ao juiz senhor o senhor bateu na sua mulher bati bati doutor mas veja bem ela era minha mulher eu não bati na mulher do vizinho daí o juiz pergunta como assim é que ela é minha mulher e se eu não educar a minha mulher quem é que vai educar crime é bater na mulher dos outros eu quero deixar bem claro que eu bati na minha bate e agride porque não aceita o término do relacionamento o relacionamento termina por iniciativa da mulher e o homem não se conforme ele se sente no poder de agredir de recobrar ou retomada desse relacionamento a custa de ameaças injúrias ou violência física agride porque a esposa não realizou serviços domésticos ao seu agrado é o sujeito que chega em casa na hora do almoço para almoçar e a comida não está pronta e no intelecto dele ele entende que a mulher tem a obrigação de lhe servir o dever de lhe servir e porque a comida não está pronta ele se sente no direito de agredi-la ofende verbalmente e moralmente a companheira porque ela não mais ostenta uma aparência física de outrora porque quando começamos a namorar você era muito bonita agora não está se cuidando mais porque envelheceu porque teve filhos e portanto já não me satisfaz mais enquanto minha expectativa de mulher bonita aproveita daquela relação de dominação econômica e moral e sentimental que a mulher tem para ameaçá-la de tolí-la nos poucos direitos que ainda lhe restam eu vou lhe tirar os filhos eu vou tocar fogo na casa com você dentro eu vou tocar fogo nas suas coisas isso pode parecer exagero mas é a nossa realidade do dia a dia eu faço eu bato porque eu sou homem e bato para mostrar como é que o homem faz eu já participei de um júri em que o sujeito tinha assassinado a sua esposa e ele disse que batia para mostrar como o homem fazia semana passada para não ir muito longe bateu na mulher porque a mulher havia se embriagado se alcoolizado se a senhora já sofria de depressão havia se alcoolizado e o sujeito olha para o juiz e diz doutor se um homem já não presta quando bebe imagina uma mulher é por aí e aí nós percebemos o seguinte aqui é importante fazer esse contraponto que o professor Quentin disse se esse sujeito usa esse machismo para legitimar a sua conduta e para justificar a sua conduta como correta porque o intelecto dele não está fazendo nada a mais do que o exercício regular de um direito seu enquanto homem enquanto proprietário dessa mulher nos parece que essa intervenção que há de ser feita nesse agressor ela tem que ser uma intervenção compulsória nos parece que pelo menos na realidade do Brasil hoje aguardar que estabelecer um belo programa e aguardar que voluntariamente esse agressor compareça a esse programa por iniciativa própria isso não vai ter sucesso porque o sujeito já é machista já é bruto e não admite que está errado e o comparecimento voluntário a um programa como esse parte de um primeiro pressuposto do sujeito se admitir como errado ou se admitir como carente e necessitado de uma intervenção ora se o sujeito é tão senhor de si assim como ele se diz ser dentro de casa ele é o último que vai aceitar admitir que necessita de intervenção porque faz aquilo que faz pensando o que faz correto daí porque isso depois de tantos processos criminais envolvendo a violência doméstica e tantas condenações como nós conseguimos e pouca redução nos índices de violência nós entendemos necessário estabelecer esse tipo de programa inclusive porque a nossa Constituição Federal manda a Constituição Federal diz o artigo 226 parágrafo 8 que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações e acostumados que estamos com condenar esse pessoal nos processos criminais um dado os senhores tem que saber fora um crime muito grave como o homicídio as penas que se aplicam à violência doméstica não são penas privativas de liberdade regra geral sujeito traduzindo não vai preso não vai preso nem antes nem durante nem depois desse processo e aqui nesse particular aquela crítica que a criminologia a teoria da pena faz que o sistema penal não recupera embrutece piora o sujeito não se aplica aqui porque estamos tratando sujeito que a regra geral não vão presos e aí por que não vão presos nem é de se esperar que vá porque de fato cadeia cá entre nós resolve muito pouco evita muito pouco resolve muito pouco do problema nós pensamos aqui e essa discussão entre os colegas pegar esse processo da violência doméstica como uma porta de entrada a uma intervenção naquela família uma coisa mais ou menos parecida com o que se faz com o processo de apuração de ato infracional de adolescente o adolescente às vezes comete um ato infracional seja um crime que nem é tão grave assim se fosse um adulto honestamente como promotor eu arquivaria aquele processo criminal se fosse um adulto só que adolescente se percebe que aquele adolescente precisa de intervenção aproveita-se então um processo de ato infracional por um crime às vezes nem tão grave para intervir positivamente na vida daquele adolescente e essa é a mesma ideia para que seja feita para que seja feita essa intervenção nessas famílias através de processos criminais e como é que seria isso feito a ideia é que se criem programas mediante políticas públicas a serem criadas pelos poderes executivos locais melhor se fosse algo estadual mas sabemos que o estado do Paraná nem sempre está tão disponível assim a criar esse tipo de programa mas que fossem programas de atendimento multidisciplinar como o professor já disse que enfrentasse que atendesse o homem não apenas sob o viés criminológico ou psicológico para incentivá-lo a parar de fazer isso mas também com a perspectiva social porque alguns tem problemas sociais e sob uma perspectiva de saúde também porque especialmente os policiais que vejam que aqui estão devem perceber que em muitos 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 desses casos o sujeito bebe e bebe e fez o que fez porque estava bêbado aquele clichê que pode parecer piada que é perguntado para a esposa escuta ele fez isso porque estava bêbado sim ele só fica ruim quando bebe ele só me bate quando bebe sempre bebe opa todo dia e é assim o sujeito tem problema com o alcoolismo então assim esse tipo de programa tem que necessariamente conter uma perspectiva de atendimento à saúde então como é que se sugere isso também a partir dessas reflexões como é que se sugere amarrar isso dentro de processos criminais isso vale mais enfim para quem opera o direito medida protetiva de urgência a lima da penha estabelece no artigo 22 uma série de medidas protetivas de urgência e lá no caput ela fala são medidas protetivas entre outras as seguintes se esse entre outras essa expressão entre outras for interpretada lá em que sistematicamente ou seja em conjunto com o artigo 1º dessa mesma lei que diz o que essa lei serve para estabelecer mecanismos de contenção e de coibição dessa violência e também com aquele artigo da constituição que eu citei anteriormente é de se admitir a vinculação desse sujeito que responde processo a frequência a esse tipo de programa como medida cautelar diversa da prisão que vai subordinar a sua liberdade provisória segunda possibilidade estabelecer a frequência desses programas como condição ao cumprimento de pena em regime aberto artigo 36 parágrafo 1º do código penal fala que o sujeito em regime aberto deverá frequentar cursos no Brasil não existe curso de nada para quem está cumprindo pena em regime aberto e esse nada mais é do que uma excelente oportunidade de vincular alguém num curso desse lembra da penha reformou a lei de execuções penais estabeleceu no artigo 152 parágrafo único que além das penas normalmente aplicáveis a quem comete esse tipo de crime pode se impor o comparecimento obrigatório a programas de recuperação e reeducação e por fim aqui já para encerrar essa fala que já foi até longa demais é raro também de acontecer de aplicar aquela suspensão condicional da pena ou sursi e nesses crimes mas se aplicável artigo 79 do código penal diz que a sentença também poderá especificar outras condições a que fica subordinada à suspensão desde que adequadas ao fato e aqui vai o destaque a situação pessoal do condenado esse sujeito que agrida a mulher dentro de casa que é envolvida em violência doméstica ele precisa menos de cadeia e mais de atendimento porque se a gente está pensando num futuro dele e numa possível recomposição dessa família é curso adequado à situação pessoal do condenado que nos parece que pode resolver natureza pública do programa já disse seria uma política pública do poder executivo e implantação como sugestão aos colegas como que se dá para se fazer isso se fazer através de procedimento administrativo que é o que nós fizemos e algumas colegas fizeram especialmente a Tiziane cujo procedimento administrativo já tive oportunidade de ler e aprender bastante com ele e dentro desse procedimento administrativo tentar amarrar poder executivo poder judiciário e ministério público através de um termo de cooperação técnica em que o poder executivo forneça esse tipo de atendimento e esse atendimento seja encaminhado pelo ministério público e pelo poder judiciário dentro do processo claro não tem como o juiz e o promotor se comprometer o seu entendimento num determinado sentido mas fica a sugestão para os colegas que estabeleçam nesse termo de cooperação técnica a expressão o poder judiciário e o ministério público estudarão a possibilidade de encaminhamento desses sujeitos através daqueles três mecanismos que apresentamos nossa ideia é essa essas são as reflexões que vim trazendo no dia de hoje e coloco ao professor duas perguntas saber se lá o seu grupo e os outros grupos funcionam também mediante encaminhamento judicial ou seja condenações a frequentar esse tipo de grupo e se existem pesquisas que revelem a questão da reincidência se esses sujeitos que uma vez já cometeram e foram condenados por esses crimes se aqueles participantes desse grupo se eles estão se se perceber alguma redução desses níveis em relação àqueles mesmos sujeitos muito obrigado antes de iniciarmos os questionamentos before solicitamos a professora de justiça doutora Mariana Basso e também o doutor Juliano que em nome do ministério público paranaense faça entrega de uma carinhosa lembrança ao palestrante Mr. Quente Neste momento então abriremos para os questionamentos ah perdão após após a resposta do conferencista abriremos daí para perguntas tá então agora vou responder as perguntas sim a maior parte desses programas de abrigos de agressores nos Estados Unidos são obrigatórios porque esses grupos obrigatórios são aqueles que recebem os recursos dos programas de políticas públicas dos tribunais do governo federal em termos das leis que protegem as mulheres a pesquisa demonstrou que eles às vezes não são eficientes e a razão pela qual eu e meus colegas desenvolvemos métodos alternativos a isso é baseado naquilo que eu mencionei antes que a maior parte dos casos de violência doméstica não são relatados não são denunciados e dependendo do grau da violência e como eles veem a incidência da violência se alguém for preso na maior parte dos casos eles não vão presos mas eles são obrigados a entrar nesses programas de violência doméstica de agressores se eles forem se eles reincidirem aí eles são realmente obrigados pode haver um prazo a gente pode medir se alguém foi se alguém reincidiu em seis meses isso é importante importante depende do tipo do grupo depende do tipo de grupo do tipo de conversas que nós temos do tipo de tópicos isso é muito importante porque alguns desses homens frequentam esses grupos e ficam ainda mais sofisticados depois então nós temos que saber como medir o que teve sucesso e o que não teve porque uma das coisas que nós podemos aprender eles podem aprender eu posso não agredir nos próximos seis meses mas depois eu posso voltar a agredir então é importante ter eu não sei se vocês tem esses grupos quantas semanas esses grupos funcionam é preciso ter algo que crie uma comunidade é algo que esteja disponível temos que treinar eu treino facilitadores multiplicadores o tempo todo nesses modelos que dão cursos de saúde aqueles que são com base na comunidade nós temos que treinar para um conteúdo certo para facilitadores corretos e eu acredito na dinâmica de grupo eu faço muito trabalho individual mas eu acredito muito no poder da dinâmica de grupo porque eu acho que é muito fácil ver nas fases e nós vemos também nessa hora da dinâmica de grupo nós podemos ver os homens que são agressores aqueles que acabam entrando nesses programas de agressores foram homens que foram presos tiveram presos por abuso físico por agressão física aquelas que são reconhecíveis porque você vê um olho roxo você vê uma cicatriz mas existe também um abuso financeiro e abuso psicológico que pode estar presente na relação e há homens que fazem esse tipo de violência mas que não aparecem fisicamente então é importante que se use o currículo certo para cobrir todo esse tipo de abuso sim a maioria é obrigatória eles são obrigados a ir e depois cada vez há diferentes correntes de pensamento pessoas acham que são grupos que tem que ser não obrigatórios tem uns que acham que se for obrigatório o homem entra lá e eles não estão envolvidos eles sentem que aquilo é um castigo frequentar o grupo então se o grupo for obrigatório é preciso envolver ouvir as pessoas fazer com que as pessoas contem suas histórias porque aí a gente vê como é que eles são porque alguns vêm com essa mentalidade de que estou aqui só porque isso é uma punição e eu tenho que passar duas horas da semana durante 26 semanas aí é preciso que se envolva mesmo essas pessoas porque não pode ser só assim eles não podem entrar só como punição se for obrigatório essa é a oportunidade de envolvê-los de verdade fazer um trabalho enriquecedor profundo já que eles estão obrigados a estar lá temos que aproveitar e fazer algo rico eu queria acrescentar mais uma coisa essa abordagem desses grupos obrigatórios você tem que ter consciência de quem acaba no tribunal há certos vieses nos tribunais os mesmos que acontecem no mundo real acontecem nos tribunais e nós temos que ter consciência de quem está sendo representado quem tem recursos para ser representado quando nós falamos naqueles grupos de mulheres abusadas de mulheres maltratadas os grupos são diferentes e eu peço licença peço vênia para discordar porque é essencial quando nós pensamos em casos de violência doméstica quando se chama polícia as pessoas podem ser muito sofisticadas na hora que a polícia chega e na hora que a polícia não está ela age muito diferente eles podem ser então eu acho que é muito importante como nós valorizamos as mulheres porque nós temos algo eu não quero entrar em questões legais porque eu sei que é diferente mas nós temos uma coisa nós temos grupos de sobreviventes nós temos uma coisa que se chama prisão obrigatória quando existe quando a polícia é chamada para uma cena de violência de doméstica quando se registra um incidente a polícia tem que ver quem é o agressor primário e uma prisão tem que ser feita e era problemático até em casos de júri de tribunal porque eu tive um cliente que foi abusivo durante anos com a mulher e aí teve um incidente em que ela o empurrou e ele caiu e o rosto dele foi teve um arranhão foi arranhado por um cabide e quando a polícia chegou parecia que ela era agressora e ela que teve que ir foi presa e teve que passar pelo tribunal ela perdeu o emprego ela trabalhava com crianças e por causa disso não deixaram mais que ela voltasse para o emprego então é preciso ver que o real o real agressor usa o sistema para manipular o sistema funcionou de um jeito que manipulou a situação ele simplesmente saiu-se bem e ela perdeu o emprego mas é importante em termos de recursos que se tem quando uma pessoa vai para uma ação no tribunal as vezes a pessoa tem o recurso o caso pode se sair diferente pelo menos é assim que funciona nos Estados Unidos dependendo do recurso financeiro que a pessoa tem as coisas podem mudar de figura só antes antes das perguntas eu vou ter que ler uma pergunta que veio pelo e-mail pode ser? pode ser doutoria após a sua pergunta acredito que os interessados podem erguendo as mãos e a equipe de apoio vai levando os microfones ok? então a pessoa que enviou a pergunta opta pelo sigilo das informações não quer se identificar saudou o senhor Quentin Walker pelo maravilhoso trabalho e a senhora Eliana Emetério pelo louvável discernimento discorreu sobre a situação da discriminação não ter um estereótipo definido colocou quanto a questão da comunidade LGBT por mulheres negras e é um e-mail longo enfim a pessoa conclui considerando a brilhante colocação de Eliana quanto ao quão disposos estamos a sair do privilégio da cadeira macia para sentar na cadeira rígida dos violentados a fim de compreender os efeitos causados pelos abusos questiono de que forma o Ministério Público do Paraná poderia atuar diante dessa violência caso viesse a ocorrer dentro da instituição contra alguma mulher homossexual ou qualquer outro indivíduo agredido via discriminação preconceito por sua diferenciação e principalmente de que maneira a instituição efetiva o enfrentamento a possíveis abusos que ocorrem dentro dela eu penso que se o Ministério Público fez esse recorte de ter um centro de apoio de defesa de direitos humanos onde estão ali localizados núcleos específicos para a promoção da igualdade étnico-racial para que se garanta todo o direito da comunidade LGBT para que se garantam os direitos humanos de mulheres a promoção da igualdade de gênero quaisquer ocorrências aqui ou fora devem ser reportadas aos órgãos de fiscalização não é porque ocorre dentro do Ministério Público que isso não vai ter um andamento com seriedade e com todas as mesmas regras que existem em outras instituições e em outras circunstâncias então para essa pessoa eu digo pode se comunicar com o centro de apoio e com as promotorias com atribuições que o Ministério Público está disposto sim a fazer a sua autocrítica e apurar o que ocorra dentro da própria instituição Bom dia ainda bom dia a todos e todas Testando Bom dia a todos e todas eu só queria noticiar a nossa experiência lá de Londrina até para você Juliano lamentavelmente uma experiência que acabou porque acabou a verba e nós tentamos que isso fosse incorporado na política pública do município mas ela na verdade o município incorporou políticas públicas de atendimento às mulheres e nós não conseguimos que isso fosse incorporado uma política pública de atendimento aos homens autores de violência mas era exatamente o que o Juliano propôs quando chegava a mulher noticiava a violência lá em Londrina ela é chamada por um grupo concedida ou não a medida protetiva mas especialmente quando a mulher pleiteava a medida protetiva esse homem era chamado para esse grupo isso por quê? porque lamentavelmente o nosso sistema de justiça ele é extremamente lento a vara de Londrina está absolutamente sucateada nós temos 8 a 9 mil feitos os processos estão demorando demais se há recurso o que acontece um processo se sobe para o tribunal chega a demorar um ano e meio todos os autores de violência recorrem isso significa que pode ter uma demora numa resolutividade de 3 a 4 anos então nós fizemos a opção exatamente desse autor de violência vir para o grupo na medida protetiva qual foi a eficiência professora a eficiência foi no estudo da reincidência menos de 30% e nós achamos isso absolutamente uma vitória agora o que eu acho perigoso Juliano e o que o professor pontuou é que esse grupo foi treinado por profissionais que tinham experiência na área há mais de 15 anos um grupo do Rio de Janeiro e isso eu acho muito importante porque se não forem treinados eu acho que o reflexo pode ser muito pior nós temos eu não sei qual que é a realidade de Palmas mas em Londrina você também tem o agressor ligado ao crime e até o crime organizado hoje as mulheres muitas vezes elas são executadas ou agredidas como forma de demonstrar o poder de determinados grupos ou gangues e esses homens eles estão inseridos nesses grupos vamos dizer assim dos autores de violência convencionais então se não tiverem multiplicadores absolutamente treinados nós temos o perigo de não ter um trabalho bem sucedido agora professora eu queria talvez eu não tenha entendido mas a proposta eu acho que ideal seria nós termos grupos compulsórios obrigatórios e esse trabalho que o senhor desenvolveu na verdade em outros locais barbearias enfim esse trabalho andando paralelamente seria essa a ideia me identifica eu sou Suzana promotora de Londrina a segunda maior cidade do Paraná vamos fazer as respostas em bloco que por conta da otimização do tempo bom dia a todos parabéns por tudo que foi falado parabéns ao senhor Gilberto de Acoia pelo histórico que ele fez a violência achei bem interessante eu sou professor de história e a minha pergunta se reúne em relação ao ambiente escolar porque a gente vive num Brasil onde assim como a família a escola também é um ambiente opressor misógino machista homofóbico reproduzido pela família respaldado pela lei com o estatuto da família discussões e mais discussões e mais discussões que coibem os professores a não realizarem debates políticos e públicos na escola e eu queria saber além de pressões que vem da coordenação de pais que criticam e coibem o nosso trabalho em discussões de gênero evitando que essas discussões de gênero aconteçam como realizar esse trabalho na escola e fazer uma escola inclusiva quando a nossa lei e os nossos superiores e os pais dos nossos alunos agem contra as nossas atividades Essa é a minha pergunta Bem, eu queria na verdade fazer uma observação e dialogar com o promotor na apresentação e colocando meu nome é Solange sou psicóloga social e comunitária trabalho no departamento de proteção social especial no município de Pinhais estive à frente atendendo como psicóloga mulheres vítimas de violência e atendia supostos chamo sempre de supostos agressores por um grande período por mais de 3 anos e queria começar lamentando a aprovação do estatuto da família que impera o modelo patriarcal denunciado aqui que isso é o processo de violência Então o nosso Senado a nossa Câmara Federal quer que o Brasil continue violento e isso nós temos que repudiar fora o estatuto da família isso é uma questão a outra questão promotor eu me preocupo muito porque eu trabalho num sistema único da assistência social que o tempo todo eu tenho que olhar para mim e dizer que eu não posso cumprir duplo vínculo eu não posso ser do Ministério Público em alguns momentos onde eu tenho que processar e levantar algumas informações e ao mesmo tempo eu sou do executivo porque eu tenho que trabalhar com vínculo fortalecimento e mudança de comportamento familiar eu acho importantíssimo que o Ministério Público como o provimento 36 aonde foram incluídos profissionais multiprofissionais dentro da área da infância e da juventude é fundamental nós termos uma equipe de aporte dentro do Ministério Público para a gente trabalhar com os disques 100 180 e onde estão todas as violências então me preocupa a gente está num sistema sendo implementado e que muitas vezes precarizado me dá um desespero pensando assim parece que vai vir mais uma determinação e uma condição caso esse suposto agressor passe agora por grupos que vão estar definidos dando o centro de referência de assistente social especializado estou problematizando doutor porque eu entendo a sua preocupação e valorizo muito e eu acho fundamental estar lá em Palmas pensando isso acho fundamental a estrutura de poderes que nós temos nessa sociedade papel do judiciário legislativo e do executivo mas nós estamos numa angústia da contemporaneidade com a dimensão do jeito que está colocada a violência por onde que a gente realmente vai fazer e aí o palestrista me ganhou profundamente quando ele diz do mesmo jeito que a gente aprende a ser violento a gente desaprende e é baseado nesse pressuposto que o ser humano é constituído socialmente através da aprendizagem nós precisamos fazer um diálogo com o Ministério Público de uma forma em que a gente avance realmente nesse sentido o que não deve estar preconizado é que a gente não atenda eu atendo o suposto agressor desde que a mulher diga para mim eu quero ficar e ele pode mudar aí eu atendo sem problema nenhum agora uma definição eu acho que esse meio nós precisamos dialogar bastante e ver que modelo que caminho que a gente pode ter para fazer realmente a recuperação dos agressores muito obrigada só mais uma pergunta e daí o professor vai responder o bloco bom dia a todos parabéns ao professor pela palestra muito boa meu nome é Gamal Amair sou diretor religioso da Sociedade do Benicente Muçulmano do Paraná a minha pergunta é a seguinte nos Estados Unidos a segunda maior religião é o Islã eu gostaria de saber com relação a jurisprudência islâmica o islamismo tem uma um conhecimento muito vasto e as leis e as normas com relação aos direitos da mulher são muito avançadas eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre essas leis sendo uma sociedade de grande parte de muçulmanos lá e se há casos de muçulmanos que agredem mulheres nos Estados Unidos e se existem qual o percentual desses casos seria isso obrigado só vou fazer a quinta pergunta do bloco que foi enviada por escrito do Sérgio estudante da Federal ele gostaria de saber do professor qual é a sua opinião sobre a postura de alguns países como Austrália e Nova Zelândia que proíbe a entrada de pessoas que já responderam por crime de violência doméstica por exemplo o rapper Chris Brown certo perguntas muito fáceis de responder não não são perguntas muito muito boas eu acho que a primeira pergunta estava relacionada a raça e orientação sexual no sistema eu acredito que eu sou muito favorável à educação eu acho que os problemas e o histórico da pessoa exige uma de duas abordagens ou você precisa criar um novo sistema eu não acredito que alguém eu não sei se alguém quer investir nisso nesse momento criar um sistema inteiramente novo e eu não não estou falando apenas de ensinar os promotores e todo o sistema se eles não conhecem os problemas e a sociedade LGBT a comunidade negra e outros desmembramentos o que eles enfrentam dentro do tribunal então é preciso educação no sentido de parceria com comunidades locais especialistas em cada assunto específico que se unam e tenham conversas e diálogos como eu falei antes a comunicação é 80% ouvir então não falar para alguém o que eles precisam fazer mas aqueles que estão na posição de poder precisam ouvir aqueles que não estão na posição de poder eles precisam entender qual é a situação para essas pessoas como que essas práticas e políticas são encaradas por essas pessoas no dia a dia então o desenvolvimento de política precisam ser revisadas periodicamente para serem avaliadas se são ainda efetivas ou não e esse treinamento deve envolver conversa diálogo sobre como as coisas impactam as pessoas que não são consideradas o alvo principal ou que não estão sob os holofotes ou que não são representadas de forma justa na implementação diária da lei então é preciso ouvir diálogo e conversa se se você for lésbica como que a violência doméstica te influencia porque por exemplo nos Estados Unidos eu não sei os números aqui mas as relações heterossexuais e homossexuais estão no mesmo nível em termos de violência doméstica as taxas são as mesmas e também se falamos da comunidade LGBT então precisamos explorar essas conversas especialmente em como as raças são tratadas no tribunal e como que a procuradoria age com relação a esses casos específicos eu acredito que a outra pergunta está relacionada ao que fazer em situações e o que fizemos nos Estados Unidos foi tirar a responsabilidade do sobrevivente da agressão e voltar isso para o agressor e falar a decisão é do juiz mas o que acaba acontecendo nessas situações é que a sobrevivente ou o sobrevivente não depende do agressor então o agressor não pode ir preso porque a sobrevivente ou a vítima depende financeiramente do agressor e isso é uma realidade a pessoa às vezes tem quatro crianças e não tem como se sustentar o agressor vem pagando o aluguel então como eu vou sobreviver então são vários fatores que precisam ser levados em consideração e pelo menos em Nova York isso tem sido observado o que fazer em cada uma dessas situações em termos do trabalho que vem sendo feito em Londrina quando eu mencionei os grupos de agressores que eu unia na barbearia e tudo mais eram grupos paralelos sim e podem ser a única coisa que está recebendo financiamento desculpe a única coisa que está sendo denunciada porque muitas não são documentadas então a pessoa que está ali às vezes precisa sair do país então as crianças são cidadãos americanos então em relação a comunicação na cidade de Nova York 20% da violência doméstica foi denunciada mas 80% ainda estão fugindo do sistema e não estão tendo assistência de que precisam então a obrigatoriedade é necessária e a não obrigatoriedade também é necessária às vezes é necessária uma medida adicional então uma medida típica de atendimento aos agressores é necessária porque quando eu realizo o treinamento muitas vezes o treinamento começa com como sustentar a situação desculpe porque ela chega a essa situação ou seja avaliar como ela chegou nesse ponto então como tirar a responsabilidade da pessoa que é a vítima e transferi-la para o agressor que é quem está causando isso então algumas vezes é importante reenquadrar a forma como a violência doméstica está sendo observada por isso pode chegar até as crianças então você precisa ajudar os homens a transformarem o seu comportamento porque alguns deles eles vivem aquilo e é só aquilo que eles sabem eles não entendem nada além daquilo então é preciso ver o que nós podemos fazer para ajudar esses homens até que eles consigam se acertar na vida porque muitas mulheres acabam se mantendo nesse relacionamento elas acabam indo e vindo indo e vindo como nós sabemos então no final das contas elas não conseguem sair ou ela quer sair mas ama a pessoa ou é o pai dos filhos então nós precisamos ter criatividade e encontrar formas porque os grupos obrigatórios uma maior parte das pessoas não está frequentando então o que eu observo é uma reação das pessoas que não querem ir aos grupos obrigatórios e as pessoas reagindo ao sistema porque foram denunciadas ou seja lá o que for ou porque existe uma obrigatoriedade religiosa como eu falei a pesquisa que nós levantamos mostra que as mulheres acabam querendo conversar com os líderes religiosos então nós abordamos essas pessoas para proporcionar a capacidade de formar uma parceria com a comunidade religiosa em si e isso pode gerar uma habilidade de trabalhar fora da sinagoga ou da igreja ou seja lá qual for a instituição religiosa para chegar a uma solução então para responder a sua pergunta são as duas coisas é preciso achar os grupos obrigatórios de forma mais criativa e também fora realizar intervenções com os grupos de agressores e isso é feito no mundo inteiro é feito no estado de Minnesota nos Estados Unidos e é muito voltado acerca da comunidade mas agora estamos trabalhando também na região sul do Bronx na cidade de Nova York ou seja não é uma solução para tudo é preciso desenvolver e criar programas de acordo com a população que está sendo tratada em termos em relação ao ambiente escolar isso vai ser muito difícil vai ser muito difícil existem políticas que não estão apoiando o que eu acredito que deveriam ser as universidades ou ambientes escolares que é a abertura a diferentes ideias e conversas políticas e sociais e é para isso que falamos em universidade para explorar esse universo então é preciso que uma organização se forme e uma coisa que eu organizei foi que nós utilizávamos as taxas estudantis como algo muito poderoso então se existe algo que nós podíamos controlar não é essas atividades porque nós estávamos financiando as atividades ok então tudo bem desculpe escolas de segundo grau o que pode ser feito talvez encontrar alguma instituição educacional que possa pressionar a administração pública e novamente talvez envolver organizações e clubes nós podemos abordar isso em maior detalhe depois mas até os alunos de segundo grau podem se organizar dentro da escola e assumir uma posição em relação a isso então a organização estudantil eu imagino que é o que seria a solução e o que deve ser formado nesse sentido eu não sei se eu respondi todas as perguntas mas temos a última pergunta em relação às organizações muçulmanas em relação à violência doméstica nos Estados Unidos bom nós trabalhamos com muitas organizações muçulmanas uma especialmente em Nova York chamada Casa da Paz e eles tem nós temos muitos eles tem visões muito conservadoras com relação à violência doméstica em relação à mulher então nós usamos textos religiosos para abordar isso e como eu falei abordagem religiosa envolve muita interpretação e a interpretação acaba se transformando em como a pessoa vai interpretar a Bíblia ou ao Corão e isso é crítico e é fundamental então nós trabalhamos com muitos sheiks que possuem uma interpretação diferente do que representava uma mãe típica em relação do que dizia no Alcorão então nós precisamos avaliar o que realmente acontece por trás disso mas existem várias organizações muçulmanas e também judaicas que abordam a violência doméstica utilizando o sistema para tratar da questão mas partes do Brooklyn em Nova York isso é raro então não estou dizendo que não acontece mas pelos programas nós percebemos que não é tão elevado agora o quão efetivos os programas são alguns funcionam outros não nós sabemos que a fé desculpe nós temos que tratar a fé muçulmana como abordagem própria e eu não desculpe eu não sei o percentual porque nós temos ali o universo da cidade de Nova York mas não existe ainda um estudo especificamente para a comunidade muçulmana e muitas informações acabam não saindo de dentro da comunidade então os números são difíceis de obter então existem alguns modelos que eu posso passar por e-mail certo essa é uma abordagem quando pensamos da situação de Chris Brown ou outros casos eles são os casos dos quais nós sabemos os casos que conhecemos são uma pessoa que foi identificada publicamente então essa é dificuldade com a tolerância zero porque essa é uma abordagem que é efetiva do ponto de vista político porque você coloca o seu ponto de vista de forma muito clara e você acaba dando visibilidade para a questão mas é importante dizer que a Austrália e a Nova Zelândia possuem uma posição em que a violência doméstica ela ofende o país e isso é consistente com a ideia daqueles que vêm de fora do país não poderem entrar então o que eu quero dizer com isso é que se digamos se você é um agressor você não pode vir para o Brasil isso vai passar uma mensagem dizendo que ninguém de fora do país que tem esse tipo de comportamento vai poder entrar então é um interesse é um conceito interessante e são formas diferentes eu não sei se vocês estão familiarizados com a transformação com justiça restaurativa e transformativa mas pode ser o sistema criminal o sistema criminal às vezes não resolve o problema da comunidade ou como ela se forma em termos de responsabilizar o agressor mesmo que como ele vai reagir se passaram tempo na cadeia se ele voltando para a comunidade como que ele vai ser responsabilizado pela agressão então eu acredito que é uma questão que nós podemos ter uma conferência inteira especificamente sobre essa questão obrigado professor mais questions eu gostei muito quando o senhor disse que o senhor na sua reunião de homens o senhor fala da saúde sexual eu acho assim como racismo machismo o mito da sexualidade dos homens principalmente os homens negros um dos maiores fatores de opressão o senhor percebe isso quando eles se colocam o quanto se sentem oprimidos em terem que referendar esse papel de mito bom dia ainda todas e todos foi muito bom estar aqui e ouvir mesmo porque às vezes enfrentamos no debate dentro dos coletivos feministas enfrentamos o debate da importância da participação dos homens diante desses debates e para que se posicione de uma forma mais positiva em relação à violência ao tema da violência rapidamente eu quero meu nome é Elisa Mara eu sou secretária de gênero relações étnico-raciais e direitos LGBT da APP sindicato que é o sindicato dos trabalhadores em educação do estado do Paraná educação básica primeiro e segundo grau por assim dizer no caso ensino médio e durante 200 anos nós lutamos por um plano nacional de educação e conseguimos que o plano nacional de educação fosse aprovado o ano passado porém esse plano sofreu um ataque um severo ataque dos grupos conservadores e foi retirado a palavra gênero e enfim combate a qualquer forma de violência em relação à questão da sexualidade dos planos estaduais e municipais de educação e isso reflete fortemente dentro da nossa sociedade gerou um debate muito grande trazido principalmente por parte das igrejas tanto protestantes parte das igrejas protestantes e parte das igrejas católicas com um caráter mais conservador diante disso ou após nós vimos duas reações dentro das nossas escolas uma forte reação de violências cometidas contra as mulheres dentro da escola próxima à escola com assassinatos e abusos sexuais e estupros e tudo mais a partir daí nós começamos a fazer uma provocação para dentro da sede para que o tema fosse tratado de forma violência de gênero fosse tratado dentro das escolas e conseguimos então uma ação da sede para que isso acontecesse para que todos na escola crianças meninos e meninas enfim começassem a debater passassem a debater então a violência de gênero eu penso que nesses momentos em que nós sofremos forte ataque também fomenta o debate a respeito então assim não é tudo perdido embora entristeça muito nossos corações ver o nosso congresso de uma forma assim tão conservadora no momento em que aprova o estatuto da família por exemplo que diz que família é somente homem mulher e crianças e menospreza e despreza toda a diversidade uma denúncia que eu quero fazer os pais estão chegando nas escolas com uma carta denunciando e dizendo que os filhos não podem assistir nenhuma aula e nada que fale sobre combate à homofobia ou questões de gênero na escola então nossos professores estão sendo criminalizados e vai para as ouvidorias vai para a SED vai para a Secretaria de Educação enfim nossa luta tem sido bastante grande e dizer que assim é um trabalho difícil de pouquinho mas que a gente tem tentado efetivamente conduzir isso inclusive envolvendo o Ministério Público a SED chamou agora os movimentos sociais que é a Secretaria de Estado de Educação os movimentos sociais OAB e o Ministério Público entre outras secretarias para fazer o debate e uma ação para dentro das escolas peço só que seja uma fala breve por gentileza que o professor tem horário para o voo agradeço por essa oportunidade de ouvir o Mr. Kenton Walcott obrigada meu nome é Márcia eu trabalho no grupo de trabalho Itaipu Saúde vemos uma situação muito grave de violência em todos os âmbitos no nosso país com jovens com mulheres todas as idades eu conheci um trabalho no ano passado de um médico epidemiologista americano chamado Gary Slutkin que fundou a ONG Cure Violence e ele prega que a violência deveria ser tratada como uma doença contagiosa eu gostaria de saber a sua opinião a respeito e se o senhor consideraria também esse aspecto obrigada que bom que você mencionou o Cure Violence mas eu vou responder a primeira pergunta primeiro trabalhar com eu acho que foi com homens negros a maioria dos homens com quem eu trabalho são negros se eles forem brancos eles são de classes pobres e para mim como eu já mencionei eu trabalho com gênero sexo sexismo então para os homens com quem nós trabalhamos que são negros eles enfrentam racismo xenofobia eles tem impacto na sua vida então eles vivem com essas questões e para mim é um paralelo quando eu vou conversar com esses homens quando eles aparecem quando eles aparecem por problemas de sexismo como homens eles têm privilégios empoderamento como homens negros não aí eles não são privilegiados em termos de racismo então geralmente eu uso isso eu uso isso como um paralelo e como uma interseção também para dizer a esses homens negros que talvez não entendam do sexismo eles não entendem então eu falo com eles porque o homem que eu falei que veio aqui do Brasil ele era de São Paulo ele entende isso que ele não pode ser psicólogo nos Estados Unidos e por que que não e ele também tem ele tem uma cor de pele muito escura ele é afro brasileiro então ele recebe coisas ele recebe racismo de todos os lados ele tem tudo isso mas ele não tem ninguém fala para ele que ele é agressor da sua mulher a gente fala com ele como é que ele se encaixa no racismo mas não no sexismo aí ele diz ah quando ele finalmente entendeu ele conseguiu ver como é que havia esse paralelo ele era ele não tinha poder como raça mas como ele tinha poder como sexo como gênero então as suas experiências nós explicávamos para ele a sua mulher sofre o racismo você sofre o racismo mas aí você vai para casa e bate na mulher então era uma experiência em duas camadas e ele só sente uma das camadas ele não percebe que ele é agressor então é uma espada de dois gumes é uma faca de dois gumes e isso acaba sendo muito útil quando nós trabalhamos com homens negros a outra pergunta foi sobre o trabalho que tem que ser feito em termos de legislação sim não há nada livre sobre a liberdade é muito caro mudar a mudança custa caro e infelizmente nós passamos porque muito disso tem a ver a linguagem a linguagem é muito poderosa e quando nós pensamos de gênero nós pensamos em mulheres alguém já mencionou aqui que nós pensamos de raça pensamos em preto e branco pensamos em classes sobre ricos e pobres então às vezes eu trabalho muito nas nações unidas e eu faço parte eu vejo como é difícil nós temos que ser responsáveis perante o mundo e muitos de vocês são advogados procuradores promotores e o que vocês fazem pode ajudar a mudar toda a dinâmica mas isso faz parte do processo de mudança infelizmente é um processo caro não vem de graça e nós nos machucamos nisso perdem-se vidas não deve ser minimizado nada disso e isso é indicador de que está sendo feito um progresso às vezes parece que nós voltamos alguns passos para trás como isso que você disse que nós voltamos a coisas muito conservadoras mas isso é um processo realmente é assim que funciona e agora a questão era sobre o Cure Violence eu trabalho com muitas organizações da Cure Violence porque nós trabalhamos e o Cure Violence também é problemático o Cure Violence eu entrei nisso eu também acredito que a violência é aprendida que pode ser desaprendida eu não gosto de usar esse termo dizer que a doença violéstica é uma epidemia epidêmica ela tem a aparência de uma epidemia mas não é uma doença realmente o Cure Violence é um modelo que trata como uma doença e eu não gosto disso eu acho que a violência pode ter o seu modelo interrompido eu trabalhei com muita gente que trabalha com a Cure Violence é muito interessante estar ligados a eles o tráfico e a Cure Violence olham para esses modelos e tem a ver com a pessoa que fundou e fez essa pesquisa essa pessoa disse o estudo dele foi feito na África e ele disse que os africanos tem a violência como um gen são mais predispostos ao contrário de outras pessoas e houve muita discussão sobre isso em Nova York e tem muita gente que ainda acha que essa doença só está acontecendo em comunidades negras pardas pobres mas eu trabalho com essas organizações eu não entendo isso completamente assim eu acho que muita gente não entende que o que eles estão tentando interromper que é a violência doméstica também pode ser algo causal as pessoas se envolvem nisso a maior parte é violência doméstica mas eu não concordo que isso seja uma doença uma epidemia eu acho que é muito fácil dizer é uma doença só algumas pessoas tem essa doença só antes de encerrar vou dizer uma mensagem da Joseli Colasso que quer agradecer a Patrulha Maria da Penha por ter vivido uma situação grave de violência doméstica e a comandante Cleusa está de parabéns aqui é uma mensagem da Joseli Colasso agradeço a presença de todos agradeço imensamente o consulado o professor Quentin meu colega Juliano então até uma próxima vez muito obrigada pela atenção de todas e todos bom dia boa tarde tchau 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 tchau